Olá pessoal, na nossa aula de hoje nós iremos fazer a resolução de questões a respeito do conteúdo de modelos atômicos, que vem sido aquilo que a gente tem estudado nos últimos vídeos. Começando pela questão 1, a charde abaixo apresenta o pensamento filosófico usado na inspiração para a ideia de átomo. Observe-a atentamente, reflita e assina a alternativa que corresponde ao conceito mais próximo de átomo, que é a charde ilustra. Então nós temos a charde que vai ilustrar justamente essa concepção de algo que é destrutível, que no caso ali é a matéria, ele representa algo que pode ser fragmentado em pedaços e até chegar a um ponto que esses pedaços não são mais visíveis. E aí é onde ele se questiona a respeito de que forma, vem formar essa rocha no caso que ele destruiu. E aí vem a ideia do átomo, uma partícula não divisível, essa concepção de ar, que significa não, e tomo, que significa divisível. Então há uma partícula indivisível que vai estar ali formando a matéria, que no caso está sendo representada pela rocha. Então a alternativa que mais chega próximo da ilustração, com base nessa interpretação da gente, é a alternativa letra C. A charde ilustra a ideia de que a matéria é formada por partículas indivisíveis. Se vocês forem analisar as demais alternativas, existe sempre uma concepção que vai estar equivocada. Na letra A, por exemplo, ele traz a ideia de que os átomos são arredondados. E não é justamente isso. Apesar do conceito de trazer uma representação esférica, a ideia vem mostrando essa capacidade da matéria ser divisível até certo ponto, até uma partícula que não é divisível, que seriam os átomos. Na B, ele fala a respeito de partículas divisíveis. A gente acabou de ver que são partículas indivisíveis. Na D, ele fala a respeito dos átomos não existirem. Ele está mostrando, inclusive, na própria charde, que essa concepção de átomo existe. E na L, ele fala em relação ao afasto de quebrar o átomo utilizando o mesmo princípio dos quadros apresentados. Então não, a ideia de átomo é justamente não ser quebrado, ser indestrutivo. Então a letra C, a charde mostra a ideia de que a matéria é formada por partículas indivisíveis. É a letra correta. Na questão 2, a gente tem o seguinte enunciado. Trata-se de um modelo no qual os átomos de um mesmo elemento químico possuem propriedades iguais. A união desses átomos na formação de compostos ocorre em proposições numéricas fixas e a reação refere-se ao modelo atômico de... Estamos então falando do modelo atômico de Dalton, que traz esse conceito de elemento químico. Para quem não tem dúvida em relação a isso, retome nos vídeos anteriores que nós falamos a respeito dos modelos atômicos, e lá tem dizendo que a concepção química que se encaixa nesse enunciado é justamente aquela concepção química de Dalton. Então os elementos químicos são conjuntos de átomos que apresentam as mesmas propriedades e também apresenta proporções numéricas fixas. É o conceito de elemento químico trazido por Dalton, então a alternativa correta é a letra B. Na próxima questão, nós temos o seguinte enunciado. Ao longo dos anos, diversas descobertas levaram ao crescente aperfeiçoamento dos modelos atômicos. Em relação a esse assunto, julgue o item. Assinar a opção correspondente à figura que melhor ilustra o modelo atômico de Thomson que sucedeu o modelo de Dalton. Então observando todos os modelos aí, a gente tem que analisar qual é a melhor representação respectiva a esse modelo atômico que sucedeu, o modelo atômico de Dalton, que foi o modelo atômico de Thomson. Então Thomson afirmava que o átomo era uma esfera carregada positivamente com elétrons de carga negativa incrustados nessa esfera. Então a alternativa B é a que melhor representa essa concepção do modelo atômico de Thomson. Próxima questão diz o seguinte. O experimento realizado por Ernst Rutherford, em que uma fina placa de ouro foi bombardeada com o feixe de partículas alfa, permitiu a suposição de um modelo atômico com núcleo pouco volumoso, de carga positiva rodeada por uma região volumosa formada por elétrons com carga negativa. Essa região volumosa nós já falamos sobre ela também em vídeos anteriores. a gente tem a concepção de eletrosfera. A construção desse modelo deve-se ao fato de letra A. Muitas partículas alfa não teriam sofrido desvio, região da eletrosfera, e poucas delas terem desviado ou retrocedido, região do núcleo. Isso aí sintetiza um pouco da ideia do que foi o experimento de Rutherford com a placa de ouro. Nós identificamos justamente isso, que boa parte das partículas atletas atravessavam o átomo sem nenhum problema, mas alguma parte delas retornavam, uma parte bem pequena, que é justamente aquelas que iriam de encontro à região nuclear. A letra B fala a seguinte concepção, muitas partículas alfa terem retrocedido ao colidir diretamente com o núcleo atômico. Não foram muitas partículas que realizaram esses processos de retrocesso. Foram poucas. É justamente por isso que a gente tem a concepção do núcleo ser uma região um pouco volumosa. C. Ter havido desvio de partículas alfa que colidem com a região da eletrosfera do átomo de ouro. É justamente o contrário. A gente tem aí a concepção de que essas partículas elas não colidiram, elas atravessaram sem nenhum problema. D. As partículas alfa terem sofrido atração pelos elétrons que possuem carga negativa. Não. Em momento algum, o Terfó fala essa concepção de atração entre partículas negativas e positivas. Justamente fala dessa questão mesmo só das regiões em que houve a melhor passagem dessas partículas do feixe de raio alfa. E letra E. Não ter sido observado o desvio de partículas alfa devido ao fato do átomo ser maciço. Justamente o contrário disso aí. A gente observou sim a partir do experimento que houve desvio de algumas partículas, apesar de muitas delas não terem tido problema em atravessar. Isso evidencia que nós temos uma região em que é carregada de massa e positivamente que no caso é o núcleo. Essa concepção de átomo é uma ciência concepção que foi trazida lá por Dalton. Então vamos lá para a próxima questão. Em 1913, o cientista dinamarquês Bohr elaborou uma nova teoria sobre a distribuição e o movimento dos elétrons. Essa teoria parte do modelo atômico de Rutherford e fundamenta-se na teoria quântica da radiação de Max Planck. Em relação à teoria de Bohr, é correto dizer que ela se fundamenta nos seguintes postulados. E aí a questão traz para a gente cinco postulados e depois pede para a gente identificar qual é a alternativa que apresenta esses postulados corretos. Então vamos analisar postulado por postulado e identificar aqueles que estão corretos. No 1 ele fala o seguinte. Os elétrons estão localizados na eletrosfera do átomo. Na verdade não. Os elétrons estão localizados em níveis eletrônicos que estão quantizados. E essa localização vai ser quando o elétron está no seu estado fundamental. Sempre que ele absorver energia ou liberar energia, vai haver a deslocalização desse elétron de um nível para o outro. Isso a gente inclusive já falou em aulas passadas. Então essa 1 está incorreta. 2. Os elétrons descrevem ao redor do núcleo órbitas circulares com energia fixa e determinada. Corretíssimo. A gente está falando aí do modelo atômico de Bohr, que traz essa concepção de níveis eletrônicos com energias fixas e determinadas, que é justamente aquela questão de nível energético quantizado. 3. Os elétrons movimentam-se nas órbitas estacionárias e nesse movimento não emitem energia espontaneamente. Correto também, essas órbitas estacionárias o elétron não está emitindo nenhum tipo de energia de forma espontânea a não ser que exerça-se um tipo de perturbação externa. Então ele vai precisar necessariamente absorver uma quantidade de energia para depois liberar essa quantidade de energia sempre que houver absorção a partir de um aquecimento ou de uma descarga elétrica. Então, por enquanto, a 2 e a 3 estão corretas. Vamos para a 4. Os elétrons emitem raios alfa e beta. Não, nada a ver, né? Nada disso foi dito pelo Bohr no seu modelo atômico. Então a gente tem que levar em consideração o que Bohr fala no seu modelo. E não existe postulado de Bohr que fala sobre a questão de emissão de raios alfa e raios beta por elétrons. Quando o elétron recebe energia suficiente do exterior, ele salta para uma órbita mais distante do núcleo, é o chamado salto quântico. O elétron tende a voltar a sua órbita original devolvendo a energia recebida em forma de luz que a gente sabe aí que tem a concepção de fóton, né? Então a 5 também está correta. Pensando nisso, nós temos a 2, a 3 e a 5. Alternativa? C. Espero que vocês tenham compreendido e que se sobrou alguma dúvida, vocês coloquem aqui nos comentários para a gente tirar essa dúvida de vocês. Próxima questão. Os fenômenos que ocorrem à nossa volta, como explosões de fogos de artifício, podem ser entendidos a partir das teorias e dos modelos propostos para o átomo. De acordo com a teoria atômica apropriada, as diferentes cores produzidas nos exemplos citados são decorrentes de transição D. E essa teoria que vai explicar essas transições eletrônicas e também vai explicar essas modificações de cores a partir da explosão de fogos de artifício é a teoria atômica de bola. Nós já entendemos isso em aulas passadas. Então, a partir disso, pensa-se que os elétrons estão em níveis mais externos e ao retrocederem, retornarem para um nível mais interno, ele vai liberar energia em forma de... ele vai liberar uma quantidade energética em forma radiante, ou seja, em forma de cor. E essas energias possuem, essas liberações de energia possuem determinados comprimentos de onda que vão estar se expressando aí nas colorações que nós estamos identificando. Pensando nisso, a alternativa correta é a letra B, que diz que os elétrons de níveis mais externos para níveis mais internos irão, no caso, exemplificar, ou melhor, justificar essas colorações que são entendidas aí e vistas nesses fenômenos de explosão ao nosso dia a dia. Mais uma questão. Um teste do laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade de material de interesse em uma chama do bico de bolso, para em seguida observar a cor da luz emitida. Pessoal, só para ressaltar, nós não falamos de cátion ainda em nossas aulas, mas nós mais cátions são espécies químicas, são átomos que tenderam a perder elétrons da sua eletrosfera e com isso formaram-se espécies químicas positivas, ou seja, o número de cargas positivas é maior por conta da saída de elétrons dessa espécie química. A cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética ao ocorrer, letra D, a transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno da elétronsfera atômica, justamente aquilo que a gente comentou na questão anterior. O que explica isso é o modelo atômico de bolso, essa questão de transição de níveis. Ao absorver energia, ele transita de uma camada mais interna para uma camada mais externa e ao liberar energia e forma de luz adiante, ele vai estar voltando para um nível mais interno. Vamos para mais uma questão. A figura seguinte representa um fenômeno ocorrido ao tritar um pente em uma flanela e depois aproximá-lo de papel picado pelo fato de o pente ficar eletrizado por atrito. Isso aí nós vamos observar a migração de cargas elétricas que estão presentes no nosso cabelo e que vão carregar eletricamente o pente. Tendo em vista a evolução dos modelos atômicos de Dalton a Bohr, o primeiro modelo que explica o fenômeno da eletrização é o de Thomson, letra C. É o primeiro modelo que traz a concepção de cargas elétricas no átomo. É o modelo de Thomson em que ele afirma que o átomo é uma esfera carregada positivamente com elétrons negativos incrustados. Então ele traz essa separação das cargas dentro do átomo. Então o modelo de Thomson é a alternativa correta para essa questão. Vamos para a última questão que vai dizer o seguinte. Os modelos atômicos foram sendo modificados ao longo do tempo a partir de evidências experimentais. A exemplo dos modelos de Thomson, proposto com base em experimentos de tubos de raios catódicos e do modelo de Rutherford, que ao fazer incidir partículas alfa sob lâminas de ouro, observou-se que a maioria das partículas atravessaram a lâmina, alguns desviaram e poucas eram refletidas. A partir das considerações do texto é correto destacar. Vamos analisar um por um, que acho que essa é mais interessante e nós fazemos essa análise mais detalhada. A alternativa A, ele fala o seguinte. As experiências com raios catódicos evidenciaram a presença de partículas de carga elétrica positiva nos átomos dos gases analisados. Na verdade, as cargas elétricas identificadas foram cargas elétricas negativas. E a partir disso criou-se a concepção de elétrons, que vem dessa ideia de cargas elétricas. Então por isso que a gente está tendo essa alternativa letra A como negativa. Não é errada, né? A B, o experimento conduzido por Rutherford permitiu concluir que as partículas positivas e negativas constituintes dos átomos têm massas iguais. Na verdade, não. As partículas positivas possuem massa mais considerável que as partículas negativas. Tem autores que falam ainda que as partículas negativas dos elétrons têm uma massa tão pequena que ela chega a ser desprezível e por isso não é levada em consideração no momento em que você evidencia a massa de um átomo. Então a letra B está incorreta também. C, o núcleo do átomo é denso e positivo com um tamanho muito menor do que o do seu raio atômico, de acordo com o Rutherford. Essa concepção de raio atômico seria, no caso, um sinônimo para a nossa eletrosfera. Então a letra C está correta. Sim, o núcleo do átomo é menor, é mais denso porque ele tem uma massa elevada e ele tem aí um maior espaço localizado na eletrosfera que ele traz como conceito de raio atômico. Nós vamos analisar também a DEAE para a gente não ter nenhuma dúvida em relação a essa questão. O modelo de Thomson considera que o átomo é constituído por elétrons que ocupam diferentes níveis de energia. Thomson não falou de níveis de energia no seu modelo atômico. Isso foi trazido bem depois do modelo atômico de Rutherford quando ele fala dessa quantização energética e atribui isso à questão dos níveis de energia. Então, por mais que essa ideia seja correta, trazer isso aí no modelo de Thomson deixa a questão incorreta. Letra E, as partículas subatômicas de cargas elétricas opostas são localizadas no núcleo do átomo, segundo Thomson. Na verdade, não. As cargas elétricas, todas as partículas não estão localizadas no núcleo do átomo. E Thomson também não falou em relação ao núcleo de átomo. Ele apenas evidenciou que existia no átomo uma esfera maciça positiva com elétrons incrustados. Ele não se tornou nada de núcleo e fora isso também ele fez a separação de localização tanto nas partículas positivas, que ele não deu nomes até aquele momento, quanto nas partículas negativas, que são as elétricas. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco desse assunto. E nas próximas aulas nós vamos falar um pouco mais sobre essa organização dos elementos químicos e da tão amada tabela periódica. Então, até a próxima aula.